Suas verdades já não me abalam mais Suas mentiras já não me assustam Seus sonhos e planos são surreais Sua maldade e prazer se misturam Mistérios seus, mistérios Mistérios seus, mistérios O tempo que tenho não vou esperar por você E se a gente se entende não vou pagar pra ver Às vezes viajo no beijo que me prende Às vezes me tento quando você me surpreende Mistérios seus, mistérios Mistérios seus, mistérios Mistérios seus, mistérios Mistérios seus, mistérios Amém.